Hoje nós vamos gravar um vídeo, que na verdade a gente não sabe por que a gente ainda não gravou, né? É um vídeo que a gente tem rolado pra fazer, a gente já deveria ter feito desde o Canadá. Muitas pessoas aí perguntaram pra gente nas nossas redes sociais, como a gente fez, como a gente faz, quanto custa, o quanto guardamos de dinheiro pra fazer nossos intercâmbios. E a gente resolveu fazer um vídeo pra ficar mais fácil até pra vocês entenderem, pra gente não ter que ficar repetindo sempre as mesmas coisas pras várias pessoas. A gente vai fazer esse vídeo aí, eu acho que vai ficar bom pra todo mundo entender quanto a gente gastou. Lembrando que, uma coisa muito importante, a gente vai passar valores, mas esses valores é uma média, não é um valor exato. Quer dizer, foi exato pra gente na época, mas os valores mudam. E eles já mudaram, tipo, a cotação de dólar varia de dia pra dia. Sim, o tempo todo. Então tem isso, tem que pensar nisso. É arredondando os valores. Sim, é uma média. E você tem que prestar atenção que alguns valores eu vou passar em euro e outros eu vou passar em reais. Porque tem valores que a gente paga do Brasil em reais e tem valores que são em euros, então não tem como ficar convertendo tudo. Então presta atenção se eu tô falando em euros ou reais. Eu não estou errando. A gente procura deixar na tela escrito também. A coisa mais importante que a gente precisa desmistificar é que intercâmbio não é só pra gente rica. Qualquer um pode fazer intercâmbio, tem intercâmbio de todos os tipos, de todos os valores e cabe em todos os bolsos. Mas isso nós vamos fazer um vídeo separado falando sobre como economizar, como conseguir fazer o intercâmbio, esse tipo de coisa. Então vamos começar. Eu separei em dois tipos de valores. Os valores pré-viagens e os valores durante a viagem. O intercâmbio varia muito de pra onde você estaria indo. No caso a gente estava em Dublin. Sim. Primeiro, qual que vai ser o seu foco no intercâmbio? Você quer aprender inglês? Você quer juntar dinheiro? Você quer viajar pra caramba? Viver bem no seu intercâmbio, ter uma casa pra você? Você quer só sair, curtir, conhecer outro país? Balada? Então depende. Depende muito do que você quer. Do seu estilo de vida. Do seu estilo de vida. É, exato. Nós vamos focar aqui no ITI pra estudar inglês. Ele não vai ter um valor exato, custa X, você vai gastar X. Por quê? Porque vai depender da escola. Exato, quantos meses. Quantos meses que você vai fazer. E o tipo de curso, tem vários tipos. Tem tipo, inglês normal, general English. Tem IELTS, preparação pro Cambridge, inglês pra negócios. Impóssios, então tem vários estilos de curso e cada curso é um preço. Dependendo da escola, se você estudar de manhã ou de tarde, também vai... Tem valores diferentes. Sim, tem escola que de manhã é mais caro, né? Exato. E a tarde, mais barato. Em algumas escolas, pra você mudar o seu período, você paga. Sim. E não são muito baratas. Tem escolas que se você se matricula à tarde e depois você arranja o emprego e precisa mudar pra manhã, tem que pagar. E qual que é o valor médio da escola? Depende, quantos meses a gente tá falando. Seis meses. Seis meses, o curso da IELTS, seis meses. Começa mais ou menos, vamos passar em reais, mais ou menos. Uns oito mil. Uns oito mil reais até... Eu já cheguei a ver na época que eu pesquisava. Curso de vinte, trinta mil reais. Então depende do tipo de curso. Se for um mês, três meses é... No nosso caso, a gente pegou o curso de seis meses com direito a dois de trabalho. Então são oito meses. Isso também vai depender da cotação. Então começando aí, o primeiro dinheiro que você tem que ter é pra escola. Pra escola. Que a primeira coisa que tem que pagar é a escola. Porque você precisa de uma carta da escola. Então você tem que fechar o curso. Então o primeiro dinheiro que você tem que ter no Brasil ainda é a escola e pagar a escola. Lembrando que você pode parcelar a escola, mas você não pode vir pra sua viagem pagando a escola. Você tem que estar com a escola, já paga. Sim, tem que quitar a escola pra eles poderem te mandar a carta da escola falando que você é um aluno deles. Você é um estudante deles. Pra você poder entrar no país. Você pode estar trabalhando no Brasil e já começar a parcelar a escola. Fecha uma escola e já começa a parcelar. Eu vou vender aí que vem vídeo, é maravilhoso. Certo. O segundo dinheiro que agora você tem que pensar... É o dinheiro que você tem que levar. É os três mil que você tem que comprovar. Esse dinheiro é em euros. E esse dinheiro não é médio. Esse dinheiro é exato. Você tem que ter três mil no euros pra fazer a documentação, o seu visto no país. Isso hoje. Pode ser que isso mude daqui a algum tempo. Vou falar uma coisa aqui. É o boato... Já estão divulgando, mas a gente não tem certeza. Tá todo mundo lá em Dublin comentando que eles estão querendo mudar e aumentar pra cinco mil. É verdade? Não sei. Especulações. Vai mudar? Não sei. Talvez. Mas quando mudar, todo mundo vai ficar sabendo. Então aproveite agora enquanto ainda tem raiz mil. Eu vou falar em Dublin porque a gente tá aqui na Itália, galera. E enquanto você não tira o seu visto, você não pode gastar esses três mil euros. Ou seja, você precisa de um pouco mais de dinheiro. Acho que mil euros a mais é o suficiente até você fazer o visto. Sim, mesmo porque os três mil é muito pouco, galera. Sim, é assim. Eles falam que três mil é pra você sobreviver nesse período. Mas não dá, gente. Não dá. Não dá. Quatro meses já foi esse dinheiro. Só que você não pode... Isso sem você sair pra balada. E é. Isso economizando. Sem gastar. Tipo, gastar com as coisas que você precisa. Tipo, aluguel, comida. E o visto em si, que custa 300 euros. Mas esses 300 euros é deduzido desses 3 mil. É, exato. Então eu aconselho você trazerem 4 mil. 4 mil euros, acho que... Já 3 mil, tipo, que precisa pra entrar no país. E mil pra você gastar enquanto não tira o visto. Lembrando que esses 4 mil, se você for mesmo, tem uma base de inglês. Que você vai precisar trabalhar. Se você não sabe nada de inglês, então traz um pouquinho mais, porque talvez demore mais pra você conseguir emprego. Pra você conseguir emprego. Eu acho que agora a última parte do valor pré-viagem é a passagem aérea. Que é o que você precisa antes de viajar. E é o que vai variar mais, né, hoje em dia. Sim, essa é difícil de passar um valor exato, porque ela varia dependendo da data que você escolhe. Sim, eu falo do ano, do período do ano e do dia. A alta temporada, a baixa temporada e do dia. Se você compra no final de semana é um valor, se você compra durante a semana é outro valor. Então vai variar muito. Mas em média, acho que é de 2 mil reais a 4 mil reais, por aí. Você consegue promoção? Consegue. Eu já vi gente indo por 1.500 reais. Se você pegar um dia, um dia de promoção, se você der sorte, cara, e conseguir reservar a sua passagem, 2 mil reais é de valor bom. 2.500 eu acho muito barato ainda. É, pra mim já começa a pesar. Nós pagamos acho que por aí, 2.800? 2.800. Não, 1.800. Eu não lembro. Não. Nós pegamos promoção da Black Friday. Verdade, a gente pegou uma promoção e a gente morava ainda no Canadá. Sim, quando a gente fechou a nossa viagem inteira. A gente ainda estava morando do Canadá, pagamos acho que do Canadá. Direto do Canadá. Direto do Canadá. A gente pegou 1.800. Sim, eu acho que foi, eu não me lembro. 1.800 reais. Mas é por aí, isso vai variar entre 2 mil e 4 mil reais. Então esses são os três custos pré-viagens que você tem que ter antes de viajar. É obrigatório, você precisa disso. Aí depois, durante a viagem. Durante a viagem, é difícil falar porque você vai trabalhar, cara. Você trabalhando, dependendo... Você se banca, né? Você se banca tranquilamente, tranquilamente. Saindo do Brasil, vocês vão perceber que o salário é muito justo, cara. Toda semana ou a cada 15 dias você recebe. Mas eu acho que isso não interfere no valor do gasto. Não, não é. O gasto vai ser o mesmo. É, porque isso é o nosso valor de gasto. Mas a gente deixa isso pra outro vídeo. Sim. Então vamos lá, o primeiro gasto que nós vamos ter durante a viagem é moradia. Moradia. Moradia merece um vídeo específico. Exato. Mas enfim, a moradia, os valores de moradia, o que vai interferir no preço de moradia? Localização, se é perto do centro, se é longe do centro, quantidade de pessoas que dividem a casa. A média de moradia em Dublin vai variar de 300 euros por mês. O aluguel de um quarto, viu, galera? De um quarto, não na casa em si. Não é Itália, né? É. O aluguel de um quarto. Porque todo mundo divide casa lá. É difícil alguém morar sozinho. É difícil você morar sozinho. Mas pode. Então vai variar... Não é impossível. Não é difícil, é difícil. É difícil, não é impossível. Mas vai variar de 300 euros o quarto até... Se você alugar uma casa sozinha e pagar, sei lá, 1.200 euros, 2.000 euros, 3.000 euros. Então, por aí. Tem mais barato que 300 euros? Tem. Tem. Vai dividir a casa com 40 negros? Vai. Vai. Ou não. Eu vou falar pra vocês. Nós morávamos em uma casa que a média, na média, era 10. Sim, sempre tinha 10, no mínimo. E o máximo era 22, 23, acho. A gente chegou a ter 27 pessoas na minha casa. Chega a ser chocante, pra quem não tá acostumado. Mas pra gente morando lá, no começo foi chocante. Depois é normal. Todo mundo mora. Tem os pontos bons e os ruins. 10 negros na casa é ok. Tem pontos favoráveis e desfavoráveis de morar com mais pessoas. Mas isso a gente deixa pra outro vídeo. Você pode alugar estúdio também. Estúdio é barato. Estúdio é bem barato. Tem estúdio que tem dois cômodos. O lugar seria mercado. Eu acho que no mercado em Dublin... Não tem como passar um valor fixo, assim, você vai gastar tanto, sei lá, 100 euros por mês. Não tem como dizer, porque o que que acontece? Cada um come um tipo de comida. Exato. Cada um com uma quantidade. Então vai variar. Depende do que você vai comprar pra comer. Se fosse, tipo, eu e você, vai gastar uns 200 por mês. É, eu acho que sempre a cada um não sai caro. Isso falando o mês, né? É, o mês. 30 por mês. Não tem como precisar um valor exato. Tipo, você vai gastar X. Porque cada um e cada um. O mercado em si não é caro. Não, eu não acho. Vocês vão perceber que é muito barato as coisas. Tipo, a alimentação vai ser bem barato. Mas sabe o que que pega? Mesmo comparado com o Brasil. É muito barato, aí você acaba falando... Ah, é barato, eu vou comprar isso. Ah, eu vou comprar isso também. Você acaba comprando coisa que você não precisa, no final das contas. Você acaba comendo muito, comprando muita porcaria. Muita porcaria. Salgadinho, bolacha, biscoito. Enfim, vai variar do estilo de vida que você leva. Você come pra caramba quantas refeições você faz por dia. Mas dá pra comer bem, gastando pouco, eu acho. E eu acho que o último gasto que você talvez possa ter, dependendo da época que você for... Uma academia. Não, dependendo... A academia não depende de época. Por exemplo, no final do ano, que é inverno, seria com roupa. Mas nada que 100 euros e uma pênis não resolve. Exato. Na pênis você compra o guarda-roupa. Na pênis é uma loja. É a primária que em Dublin chama pênis. Eu sei, é engraçado, dá vontade de rir. Mas você acostuma. Você acostuma. Mas eu acho que não passa de 100 euros pra comprar roupa de frio. Você compra um guarda-roupa novo com 100 euros. Na pênis você vai com 100 euros, você... Sim, você compra muita roupa. Então... Você enche mais duas malas de 32 quilos. Então eu acho que é isso. No geral, assim... Falamos tudo que tá na minha lista. Eu fiz uma lista. Agora vocês somam aí os valores em reais. A média que eu dei com os valores em euro. E vocês têm noção do ritmo de vida que vocês levam, né? Nós não colocamos balada, né? Cabe dica aqui pra viagem? Hum. Não tragam duas malas de roupa. Uma super dica. Porque vocês podem trazer duas de 32, se eu não me engano, não tragam. Tragam uma e no máximo com 20 quilos, por favor. Porque você vai acabar comprando tudo. Ouça a voz da sabedoria. A voz da sabedoria, que já fez muita merda saindo do Brasil desse jeito. Então, por favor, não cometam os nossos. E... Não. Fica aí a nossa dica. E lembrando que Dublin é uma cidade de balada. Então, se você gosta de balada, traga mais dinheiro e seja preparado. Porque tem muitas festas, pubs pra se gastar dinheiro. Nós não entramos nesse assunto porque não dá pra precisar. Você pode gastar seus 3 mil euros uma noite numa balada. Quem é que vai saber isso? Mesmo porque a gente nem... A gente não frequenta. Não frequenta. Não temos esse estilo de vida. O que pra gente é muito bom. É trabalho, juntar dinheiro e ter uma qualidade de vida melhor no futuro. Bird Games. Exato. Gente é nerd. Então é isso, gente. Faça aí suas contas, sua matemática. E veja mais ou menos quanto você vai precisar. Então é isso. Valeu. Tchau, tchau. Fiquem com essa linda vista daqui, desse calçadão onde estamos tomando café. Fiquem com essa linda vista daqui, desse calçadão onde estamos tomando café.